Oração pela restauração do matrimônio Quando enfrentamos dificuldades em nosso casamento, muitas vezes nos sentimos perdidos e sem saber como agir. Nesses momentos é essencial buscar a orientação e o auxílio de Deus, pois Ele é o único capaz de restaurar e fortalecer um relacionamento. Muitas vezes, quando o casamento passa por momentos difíceis, é fácil culpar o cônjuge ou buscar soluções temporárias. No entanto, é fundamental reconhecer que como seres humanos somos falhos e propensos a cometer erros. Reconhecer a necessidade de restauração é admitir que precisamos da ajuda de Deus para superar essas dificuldades. Quando oramos a Deus para restaurar um casamento, é essencial ser sincero e humilde em nossas palavras. Devemos expressar a Ele nossos sentimentos, preocupações e desejos, confiando que Ele nos ouve e está disposto a intervir. Devemos estar dispostos a fazer a nossa parte, buscando o aconselhamento matrimonial, aprendendo a comunicar-nos de forma saudável e buscando a reconciliação com o nosso cônjuge. E você que reza pela sua esposa, apresente o nome dela e vamos rezar com fé, pedindo ao Deus que restaure e cure os seus corações e restaure esse casamento, essa família, para cumprir aquilo que a palavra nos diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Por isso, rezemos com fé. Quero, Senhor Jesus, te entregar neste momento o meu casamento. Te entrego, meu esposo. Te entrego, minha esposa. Esta pessoa que um dia Tu me deste, para que unindo-nos pelo vínculo sagrado do matrimônio, pudéssemos formar uma só carne. Te louvo e agradeço por tantos momentos abençoados que vivemos juntos. Te agradeço pela nossa casa, nossos filhos e tantas conquistas que realizamos. Quero, Senhor, te entregar todo este momento de dificuldade que temos vivido, toda a crise que se instalou entre nós. Clamo a restauração do meu casamento, pois eu sei do valor deste sacramento. Sei que fizemos diante do altar uma promessa de amor e fidelidade para toda a vida, de nos amarmos e respeitarmos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Imploro o derramamento do Teu sangue preciosíssimo em meu casamento. Liberta-nos de toda a briga, toda a discussão, todo o atrito e toda a falta de paciência que se instalou entre nós. Liberta-nos de toda a agressividade nas palavras e nos gestos, toda a ofensa, a falta de respeito, que geram tantas mágoas e ressentimentos desnecessários. Perdão, Senhor, pelas vezes que o orgulho venceu e que nenhum de nós aceitou se abaixar e se humilhar em sinal de amor e reconciliação. Senhor, peço que nos ajude a educar nosso próprio temperamento, nos ensine a sair de nós mesmos para servir, compreender que somos diferentes e precisamos aceitar isso, aprendendo a lidar com essas diferenças ao invés de usá-las como armas de guerra. Ajuda-nos a buscar a virtude que regula a vontade e combate os vícios, tanto de temperamento quanto de caráter, e nos faz amadurecer para um convívio equilibrado. Peço neste momento, Senhor, liberta meu casamento de todas as ciladas e armadilhas do demônio, pelas vezes que demos brechas através de vícios e pecados, por onde entraram mágoas, mentiras, destruição. Te peço, Senhor, liberta meu casamento de todas as mentiras, desconfianças e enganos que não permitem que nos conheçamos de verdade. Liberta-nos do medo da traição, muitas vezes sem motivo, pelas crises de ciúme, de ira, pelas cobranças excessivas que desgastam meu matrimônio, pelo desequilíbrio afetivo que trago em mim, por todas as brigas e discussões causadas pelo dinheiro, pela falta dele ou, muitas vezes, pela má administração. Quando me sinto lesado, ou quando me sinto lesada, pelo meu esposo, pela minha esposa. Quando me sinto usado, quando me sinto usada, pelas vezes que meu casamento se tornou somente de fachada, um negócio, algo frio e mecânico. Liberta-nos, restaura o verdadeiro sentido do matrimônio em meu lar. Liberta-nos de toda a contaminação da pornografia, assistida individualmente ou juntos. Limpa-nos com a água pura do Teu Espírito Santo. Lava nossos olhos, nossas mãos, nossos corpos e a nossa mente de toda imoralidade e de todo o pecado que feriu nosso matrimônio. Quero ser liberto desse vício que tanto tem nos destruído e tirado a nossa dignidade. Quero viver a santidade de meu matrimônio. Que nossas relações sexuais sejam puras e naturais, conforme Teus planos de amor para os casais. Restaura a pureza do sacramento do matrimônio em nós. Dai-nos força para retirar tudo o que não é Teu. Purifica nossos hábitos e costumes, ou nossos jeitos de viver e amar. Te peço, meu amado Jesus, vem com Teu amor purificando o nosso casamento de todos os pecados contra a fidelidade, pelos adultérios, pelos maus desejos, pelas vezes que pequei por pensamentos e atos contra o sacramento que abracei pelo resto da vida. Peço a graça da fidelidade, do autodomínio, da castidade para amar somente o meu esposo, somente a minha esposa. Renuncio a tudo aquilo que fere meu matrimônio, as amizades que me levam ao pecado, as redes sociais que me incitam a uma sexualidade desregrada, aos grupos que me levam à pornografia e a conversas picantes e maliciosas. Eu rompo, em nome de Jesus, com a sexualidade poluída e desregrada, pois o meu corpo e o corpo do meu esposo, o corpo da minha esposa são templos do Espírito Santo, onde o Senhor habita. Quero amar, respeitar e cuidar do meu cônjuge, com o mesmo amor que Cristo amou e cuidou de sua esposa, a igreja. Renuncio a todos os vícios que constantemente me levam a brigas e discussões. Dá-me a graça, Senhor, de romper com o alcoolismo. Ajuda a ser uma mulher, um homem sóbrio, a não depender do álcool para tomar decisões, ou acreditar que ele me dá alegria. Eu rompo com todo o ciclo de bebidas e brigas. Restaura, Senhor, o meu matrimônio. Eu renuncio a toda sugestão do demônio, que diz que a solução é a separação, que não vale mais a pena lutar pelo meu casamento. Eu esmago a cabeça da serpente, que quer se levantar contra mim e contra a minha família. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu declaro, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Eu fecho todas as brechas que estavam abertas e por onde o mal entrava. Eu cubro o meu matrimônio no teu sangue, Jesus. Convido a você a repetir essa última parte da oração. Eu fecho todas as brechas. Quais as brechas que você tem aberto no seu matrimônio? Que você foi dando legalidade para que o inimigo viesse e semeasse o joio dentro do seu casamento? Repete comigo, eu fecho todas as brechas que eu abri, que estavam abertas e por onde o mal entrou. Eu cubro o meu matrimônio. Digo o nome do seu esposo. Digo o nome da sua esposa. Eu cubro com o teu sangue, Jesus, o meu esposo, a minha esposa. Eu amo a minha família. Eu amo o meu esposo. Eu amo a minha esposa. E declaro que meu matrimônio está sendo restaurado em nome de Jesus. Eu te louvo e agradeço, Jesus, porque sei que verei tua vitória. Glórias e louvores a ti, Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que Deus os alcance. Vamos evangelizar juntos. Curta também esse vídeo para que a evangelização alcance mais pessoas, alcance mais corações. E não esqueça de tocar o sininho para você não perder os vídeos postados. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fique com Jesus. E não esqueça de tocar o sininho.